Alô, você que está acompanhando nesse momento essa transmissão, seja dirigindo, seja cozinhando, seja tomando um banho, seja fazendo as suas necessidades, sentado no vaso ao lado do banho, você que está ouvindo antes de dormir, deitado na cama, enquanto navega pelo Twitter e vê um post que fala sobre sintomas do TDAH, e você olha para aquilo e diz, porra, mas esse sou eu, eu tenho absolutamente todas essas características, pode ser então que eu não seja necessariamente um preguiçoso, um derrotado, alguém que não se deu bem na vida, alguém que não soube jogar o jogo da vida, mas pode ser que eu tenha, na verdade, uma condição, e isso te alivia da culpa, e agora você considera, de repente, passar grande parte do seu dia sob efeito de medicamentos feitos à base de metanfetamina, não para que você se sinta mais feliz, mais realizado, ou que tenha mais prazer na vida, mas para que você consiga ter o mínimo de foco suficiente para jogar o jogo do capitalismo, onde pessoas que não são completamente eficazes, rentáveis e subordinadas não são convidadas a jogar. Eu não sei se foi específico demais o que eu falei, como se eu conhecesse alguém, de repente, que passa por isso, não acho que não é exatamente o caso, ou pelo menos não é um assunto que precisamos falar agora, nesse momento, nesse programa, já que é um programa de estreia, já que esse é o primeiro episódio deste que deve passar a ser um programa semanal, que é o show do Isaac, apresentado por este que vos fala, Isaac Varzim, o seu DJ da noite. E, para esse programa de estreia, diferente do que podia ser indicado, não vamos fazer um programa genérico, mostrando as várias possibilidades que esse programa terá, não, muito pelo contrário, hoje é um programa extremamente específico, até porque quem decide isso sou eu, não tem mais ninguém aqui ao meu lado, até gostaria que tivesse uma equipe de produção para me dizer o que eu devo fazer, mas não há, e não havendo, não hesitarei em dizer que não quero, como se fosse uma decisão minha, trabalhar sozinho. Portanto, sendo assim, o programa de hoje, nós vamos falar sobre uma gravadora francesa que está comemorando seus 20 anos de existência. Na verdade, os 20 anos dela foram em 2022, tá? Não se deixe enganar, eles estão agora anunciando na internet vários shows que vão acontecer ao longo desse ano, como sendo as comemorações dos 20 anos da sua existência, apesar de que dados super confiáveis, como a Wikipédia, diz que a Ed Banger, um selo e gravadora francês, surgiu não em 2003, mas sim em 2002. A Ed Banger é uma gravadora que fez muito sucesso, ainda faz, na verdade, mas na primeira década dos anos 2000, ela foi algo muito grande, principalmente a partir de 2007, quando estouraram artistas que talvez você conheça como o Justice e a cantora Uffy, que ficaram conhecidos mundialmente. O selo surgiu em 2002, fundado por um cara, o senhor Pedro Winter. Pedro Winter, ele havia sido, entre outras coisas, empresário do Daft Punk. E a Ed Banger traz na sua essência essa relação, não só com o Daft Punk, mas como com a própria França, porque as obras lançadas pela Ed Banger, elas têm esse sotaque do French House, da música eletrônica francesa, com filtros, com samples de disco music mixado em batidas de house. Coisa que o Daft Punk faz para a música eletrônica francesa, o que talvez é Bach fez para a música ocidental com a publicação do seu cravo bem temperado. Que é basicamente assim, dizer como é que a gente pensa a música, como é que a gente faz música. Caso você não saiba, se você liga a sua rádio hoje e ouve uma música, por exemplo, do Chitãozinho e Chororó, as razões pelas quais os instrumentos que você está ouvindo nessa música fazem, os acordes e a harmonia que eles fazem, passa em grande medida pelo tratado do cravo bem temperado de Bach. Mas voltando ainda a Ed Banger, que é o assunto que nos trouxe até aqui hoje, além dessa coisa do French House, da música francesa, a Ed Banger incorpora uma estética, muito do rock, no momento, inclusive, onde a música eletrônica, ela via no minimal, no minimalismo, uma virtude a ser observada, enquanto na Alemanha o minimal era a música eletrônica daquele momento, os franceses, em grande parte, a Ed Banger, eles começam a se chamar, o que eles estavam fazendo, inclusive, de maximal, como se fosse um oposto ao minimal, onde a música, ao invés de ela trabalhar com pequenos elementos que vão se agrupando e criando uma grande engenharia musical, a estética dessa turma tinha mais a ver com rock'n'roll, com massa sonora. Ao invés de uma música que viaja 360 graus ao redor da sua cabeça, ela é um som chapado na sua cara, como uma banda punk. Justice talvez seja a banda mais famosa, Justice que eram vistos quase como filhos do Daft Punk, filhos, inclusive, por trazer essa... Enquanto o Daft Punk tinha essa elegância da disco music, o Justice, como um bom adolescente, trazia uma rebeldia mais do rock, tanto na música quanto nas roupas, os shows deles eram cheios de caixas de som da Marshall, que nem as bandas de rock dos anos 70 faziam, de fazer aquele paredão de caixas de som, mas as caixas nem funcionavam, era só cenário. Então chega de papo furado, nós vamos começar a ouvir música agora. O set que eu vou tocar hoje, eu vou tocar não as músicas que eu acho que definem a Ed Banger, isso aqui não é um documentário, eu vou tocar as músicas que eu gosto da Ed Banger, deixando claro que tem duas músicas, talvez mais, não sei muito bem o que vai acontecer no meio do caminho, mas duas eu tenho certeza que eu vou tocar, que não são da Ed Banger, tá? A primeira é um remix do Justice, que eu fiz, inclusive é uma pena que a Ed Banger não tenha lançado o meu remix, eu acho uma vergonha, inclusive, se o pessoal da Ed Banger estiver nesse momento ouvindo esse programa, ouça a primeira música, que foi o meu remix, que fiz pra Ed Banger, vocês deviam lançar esse negócio, até pra esse programa poder dizer, não, todas as músicas são da Ed Banger mesmo, tá? Como não é possível, então a primeira música é um remix que eu fiz, e nós vamos fechar com um remix que o Justice fez pra banda MGMT, MGMT, Management, cada um falava de um jeito antigamente, que essa música saiu pela gravadora do MGMT, que agora não lembro qual é, mas achei importante botar porque ela tem a ver também com esse momento das coisas, onde esses artistas de música eletrônica, mais ligados ao rock, também começavam a remixar bandas de rock, exige todo um encontro aí de informações e de estéticas, que foi muito interessante, quem acompanhou esse processo lá, durante esse período, pra quem gosta de rock, pra quem gosta de música eletrônica, foi um período do caralho. Antes de encerrar, gostaria de dizer que esse programa vai ao ar, primeiro, na PIP, todo domingo, às 19 horas, mas depois vai parar também no YouTube, não sei onde você está ouvindo nesse momento, mas é importante que os dois saibam que você pode achar formas de acompanhar esse programa de diversas maneiras. Inclusive, temos já também uma campanha de financiamento coletivo, se você tem interesse em ajudar, em colaborar com esse programa, pra que ele possa continuar existindo por bastante tempo. Entra no meu Instagram, arroba Isaac Varzin, que nos links da minha biografia tá tudo explicadinho, tudo que você precisa saber sobre esse programa, sobre essa campanha, sobre os lugares onde eu toco, se você quiser me assistir tocar um dia desses, ou se você quiser me chamar pra tocar na sua cidade também aí, né, porra? Então, chega de papo furado, e vamos lá, com esse nosso primeiro programa especial, Ed Banger 20 Anos. Ed Banger 20 Anos. O Ohio, Tennessee, California, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau Se como é boobie, no I like blue, I like blue Se como é boobie Interplanetary, interplanetary, interplanetary music Interplanetary melody, interplanetary harmony Interplanetary, interplanetary, interplanetary music Interplanetary, interplanetary, interplanetary music Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto